Que você se apresentasse para o torcedor do Figueirense, as suas características, a sua expectativa em disputar o Campeonato da Série B pelo Figueirense. Eu sou o Pablo, vindo do Atlético, fiquei sete anos lá, jogando de atacante. Aí tive uma passagem com o Atilson em 2011 lá, com ele, com o Leandro, que é o diretor hoje aqui. E só atacante, joguei de lateral direito, que não é minha posição, mas joguei em 2012. Para ajudar o grupo, que é um atleta de grupo mesmo. E só atacante, vim para ajudar, mais um atacante para ajudar. O que eu nunca é muito bom e minhas características, o cara que teria que jogar pela ponta, jogar centralizado. Não eu gosto mais de jogar pela ponta, o Adil sabe disso. E a expectativa de vir para cá é subir, colocar o Figueirense onde ele merece. Como é que foi esse acerto com o Figueirense? Quanto tempo? Você tem contrato com o Atlético Paranaense durante quanto tempo? Como é que é a tua situação? Eu tenho contrato ainda com o Atlético, só que pedi para ser emprestado para o clube. Até no começo eu não queria me emprestar. Aí surgiu a proposta do Figueirense no começo do ano. Tendei minha liberação lá, mas o Atlético não liberou. É um clube que eu tenho que agradecer muito, porque o clube que fez por mim. E agora deu certo, era o que eu queria. Fez o começo do ano, era o que eu queria vir para cá. O Leandro acredita muito em mim, o Adilson também, a comissão técnica toda. E é um prazer poder vestir a camisa do Figueirense. Você já disse que já foi treinado pelo Adilson em 2011, inclusive foi ele que subiu, foi profissional. O que você falasse um pouco da sua relação com o técnico com o Adilson Figueirense? É muito bom com ele, com o Leandro, é muito boa. Foi muito bom. A oportunidade que ele me deu foi subir com o Lopes e com o Leandro em 2010. Só que ele me efetivou para ficar no grupo principal direto. E foi muito boa a passagem dele. Ele não pude jogar, porque eu não sei que a gente contrata com ele. Só que assim que ele saiu, fiz um campeonato da Copa BH e veio o Renato Daúcha e joguei com o Renato Daúcha. Mas minha relação com a Dilson é muito boa. Ele tentou trazer no começo do ano? Tentou. Tentou trazer no começo do ano, só que o Atlético não liberou. E agora deu tudo certo para ele.